Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Uma, nossa, 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 nossa Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Não, menina mais linda Onde diz não é, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Oi, amor, amor, amor Oi, amor, amor, amor Não, menina mais linda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL